Hoje a gente me chama, aquele debate, aquele debate Uma noite cancá, uma noite cancá Que somos muito de cancá, uma noite cancá Uma noite cancá, uma noite cancá Que somos muito de cancá, uma noite cancá Eu sou o Inés, do Colombo, Infinity Enfimção A gente que se vê no coração E aos逢os irmãos Que somos muito de cancá Todos sempre aquele debate Ou seja, temos algumas mensagens Que somos muito de cancá Uma maneira de ser fundamental Segundo no coração Nós somos muito de cancá Que somos um homem como se lembre Assim como se lembre Então, eu quero falar Que somos muito humanos E aí Obrigado.